Será que a alimentação natural é interessante para você e para o seu filho de quatro patas? Fica comigo que hoje eu vou contar algumas vantagens da alimentação natural canina. Fala, pais de cachorros! Aqui é o Bruno Cavalcanti da Canis Vitae. A primeira vantagem foi a que me fez começar a dar alimentação natural para a minha gaia. Alimentação mais gostosa, cheirosa e atrativa. Por que dar petiscos para agradar seu peludo com sabor e cheiro que imitam carne? Se você pode dar carne de verdade para ele? A segunda é redução das alergias, evitando alguns problemas de pele e o desconforto de coceiras frequentes. Nos dias de hoje, já achamos comum os cachorros se coçarem recorrentemente e terem até leves desconfortos nos ouvidos e nas patas. É comum também que todos os cachorros comam rações, mas cuidado! Seu bichano pode estar com quadros leves de alergias aos corantes, palatabilizantes ou algum dos milhares de ingredientes presentes nas rações. O terceiro está bem ligado com o segundo, mas veja a diferença. Pelagem mais brilhante e menos queda de pelos pela casa. Com uma alimentação natural adequada, além de amenizar os desconfortos de quadros simples de alergia, você verá uma diferença incrível na saúde da pele e dos pelos do seu cachorro. Além de diminuir muito o trabalho de recolher a quantidade enorme de pelos que seu peludo soltava. Seu amigão ficará com pelos e a pele muito mais brilhosos e saudáveis. A quarta vantagem é... Seu cãzinho terá fezes com menos odor. Por não possuir fibras grosseiras e carboidratos em grande quantidade, como nas rações, a alimentação natural deixa o cocô com um cheiro muito mais discreto. Ligado à quarta vantagem, temos... Seu amigo peludo terá um volume menor de fezes. Sim! Por ter um maior nível de digestibilidade, ao se comparar com as rações secas, o sistema digestório do cachorro terá menos desperdícios. Ligado à quarta e à quinta, temos... Fim ou amenização dos quadros de coprofagia. Para quem não sabe, coprofagia é o hábito que os cães têm de comer as fezes. Pelo sistema digestório dos cachorros não estar tão preparado para digerir altas quantidades de carboidratos, fezes de cachorros contêm muitos resíduos de grãos e amidos, o que atrai o cão a comer as próprias fezes. Outro fator que os atrai também é a consistência mais macia das fezes, características das rações. São muitas vantagens já, né? Mas não temos nem metade das vantagens da alimentação natural. Vou postar mais dois vídeos para vocês contando das vantagens da Aene.